Agora a gente apresenta a você um rapaz exemplar. O nome dele é João Santos Costa, um jovem sergipano, filho de pais analfabetos, que se formou em medicina numa universidade pública apesar de todas as dificuldades. Ele comoveu as redes sociais com um relato de sua luta para realizar o sonho de ser doutor. Eu, João Santos Costa, negro, quilombola, filho de lavradores, nascido e criado na roça, sou filho do meio e integrante de uma família humilde. Desde pequeno eu sabia que tinha que estudar, né? Eu sempre gostei de estudar, gostei de ir para a escola e tal, e era prazeroso. Eu sou de uma família grande, composta por 11 irmãos. Aprendi a estudar com muita gente, com muito barulho. A luz chegou um pouco tempo depois, né? Antes era com candeeiro, né? Que usava gás e tal, e dificultava um pouco os estudos, né? Mas não deixei me atrapalhar, não. Ter fome é diferente de passar fome, né? E passar fome é muito doloroso. Eu já vi meus pais passando fome várias vezes. Eles abdicavam das suas refeições para poder dar refeição para os filhos. Tinha amigo assim que dizia, se fosse comigo, botava na roça. Diga, rapaz, eu mesmo, se eles quiserem estudar, para mim é um prazer. Eu trabalho sozinho mesmo. Volta aqui, 35, passar quantinho? O João foi da primeira turma que eu tive aqui. Ele sentava na frente e questionava muito nas aulas, participava muito. Às vezes pegava o caderno do irmão, ou pegava de alguém, pegava sacola no supermercado, colocava o livro dentro, ia. Então, não deixava fazer. Mesmo com a chinelinha muito gasta, ele não perdia um dia de aula. Podia chover, podia fazer sol, ele era assíduo, ele era responsável e ele se destacava. Eu sempre quis fazer um curso na área da saúde, ou medicina, ou enfermagem, ou odontologia, não sei. Quando ele passou, passando para medicina, eu fiquei até... Eu digo, meu Deus, será que é mesmo? Aí foi. Eita, meu Deus! Passei na primeira vez, graças a Deus. É um marco aqui para a cidade, para a região, formar uma primeira turma de médicos, que pretendem trabalhar aqui e dar um retorno para a população que precisa de serviços de qualidade. Aqui eu moro tem uns seis anos e alguns meses, desde que eu entrei na faculdade. Onde tiver esse tempo, a gente estudava, no telefone, no computador. Então, a gente pode perder tempo. Ele não comprou um livro. Ele está se formando em medicina sem um livro, porque é muito caro, livro, e ele está usando sempre xerox. Mas isso não impede o conhecimento, que o conhecimento chegue até ele. O médico tem que ter paixão. E ele tem que ter um propósito. Um propósito firme em transformar a realidade. A realidade da pessoa, do indivíduo, mas também transformar a realidade da coletividade. O João, ele reúne todos esses atributos. Essa aqui foi o texto, a carta que eu compartilhei nas redes sociais. Acredito que se eu não tivesse tantas dificuldades, não estaria me graduando em medicina. O curso ainda é elitizado em nossa sociedade. Mas a vida apenas está começando. O aprendizado sempre continua e nada é como antes. Quando eu estava concluindo o curso, que recebi os convites, eu tive que vir entregar o sonho. Foi uma coroação de todo o esforço que eu tive. Então, para mim, também para eles também. Saber que nem lê tudo, né? Minha filha tudo sabe, né? Tudo sabe, mas eu... Minha formatura vai ocorrer daqui a três dias e eu e minha família estamos nos preparativos. A questão de cabelo, a maquiagem dos pais, as roupas dos pais, tudo isso a comunidade está dando. Camisa para os irmãos, tênis, é tudo doação. A gente vai hidratar, escovar o cabelo dela, né? Eu já tinha feito isso antes? Eu perguntei para ele, João, eu vou lhe dar seu anel de formatura. Ele falou, não, professora. Meu presente será que minha família esteja presente no dia. Aí eu disse, está certo, João. A gente vai fazer isso. A sensação de alívio, por eu estar aqui hoje. A gente entra na faculdade tão jovem, tão maturra. A gente lembra tudo que a gente passou, que a gente sofreu, as dificuldades. Feliz. É, muito feliz. É, é. Bem-vindo. 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 João Santos Costa. Tenho orgulho de dizer que graças aos meus esforços e o apoio de pessoas maravilhosas, o negro saiu da senzala, o pobre saiu da roça e o aluno de escola pública está se formando em medicina em uma universidade federal. Espero que este relato sirva de incentivo para aqueles que desejam realizar seus sonhos, por mais que pareçam improváveis. Muito obrigado a todos que fizeram parte deste caminho até aqui. Sem vocês, eu não conseguiria. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto